Nessa época de Copa do Mundo, quando gente do mundo inteiro passa pelo Brasil, o Banco Central lançou um aplicativo chamado Dinheiro Brasileiro. A ideia é ajudar turistas, estrangeiros e até mesmo os nós brasileiros a reconhecer cédulas falsas de real. A reportagem é de Ana Gabriela Salles. Basta posicionar a cédula de qualquer valor de real em frente à câmera do smartphone ou tablet e pronto. A nota é identificada pelo aplicativo Dinheiro Brasileiro, que a partir daí mostra em detalhes os elementos de segurança, como marca d'água, faixa holográfica e áreas de alto relevo. O usuário também pode selecionar a nota desejada para obter as informações. A lista inclui as cédulas novas e antigas do real ainda em circulação. Mas o Banco Central alerta. O aplicativo não tem poder de autenticar as notas. Ele não autentica, ele auxilia a conferência dos elementos de segurança. Então, quando você coloca o aplicativo, ele já chama uma imagem que está internamente gravada e a partir daí você confere o seu dinheiro com as informações que estão disponíveis nesse aplicativo. O novo aplicativo é de graça e também está disponível em inglês e espanhol. Além dos brasileiros, a ideia é orientar turistas de fora sobre os itens de segurança, para evitar que caiam em golpes de dinheiro falsificado. Ainda de olho no grande volume de turistas que vão chegar com a Copa, também foi lançada uma nova versão do aplicativo Câmbio Legal. Uma das novidades é que agora a ferramenta faz a conversão de moedas do mundo todo. Outra inovação é que o aplicativo oferece um valor de referência da taxa de câmbio, incluindo o imposto sobre operações financeiras, o IOF e outras tarifas, o chamado VET, Valor Efetivo Total. Com essa referência, o cliente vai poder escolher onde é mais favorável para ele comprar ou vender moeda. Essa é a diferença. Com esse aplicativo, brasileiros e turistas estrangeiros também vão ter na palma da mão um guia seguro de 13 mil casas de câmbio de todo o país, cadastradas no Banco Central. Nesse caso, basta informar o local desejado para aparecer a lista de instituições mais próximas. É importante, principalmente para o turista estrangeiro, que não conhece o nosso país, está chegando aqui agora, ele conseguir localizar facilmente onde é um local que eu posso trocar moeda de forma segura e de forma legal.